Estamos mais uma vez na TKE Sistemas. O assunto, como você sabe, agora é informática com o meu amigo Humberto. Tudo bom, Humberto? Tudo bem, com você? A TKE é uma empresa de sistemas e equipamentos, né? Para automação comercial. Para automação comercial. Vai, vamos lá, vou dar uma ideia geral para o pessoal em casa. Empresas que vocês trabalham. Nós trabalhamos com empresas de diversos segmentos. Segmento de farmácias e drogarias, calçados, confecções, magazines, lojas de conveniência, lojas de materiais de construção. Temos mais diversos setores. Com sistemas e equipamentos, tá? Sempre aqui tem uma promoção. Por exemplo, posso mostrar as duas já? Vamos lá. No caso aqui, olha, para quem está precisando de um bom micro, esse é um 386, né? É um 386 SX23 com drive, teclado, vídeo, por 890 dólares comerciais. Preço diferencial, 890 dólares comerciais, certo? Aqui, ó, sistema para rede local. Para rede local. Para rede local novel, para cinco usuários, 690 dólares, dólar por dia. Entendeu? Tá, então aqui você sempre encontra uma promoção decente para você usar na sua empresa. E o que é melhor? Por exemplo, se eu precisar de um sistema para controle de caixa, para movimento, você tem tudo aqui? Nós temos tudo, nós temos desde equipamentos de computadores, terminais, pontos de venda, sistemas para códigos de barra, impressoras de cheque, tudo o que for necessário para automatizar o comércio, desde a caixa até a retaguarda do comércio. Racionaliza a empresa, usa melhor o tempo e usa melhor para um lucro maior. Ganha dinheiro. Certo? Certo. Então anota TKE Sistemas, domingo eles vão estar aqui de plantão, das 10 da manhã até as 6 da tarde, essa promoção vai até sábado. Avenida República do Líbano, 2090, guardou? É no Ibirapuera, não tem como errar, é fácil de chegar. Telefone 571-6868 e 571-8803. TKE Sistemas.